Eu vou mostrar como eu consegui virar o rei dos piratas aqui no mundo de One Piece Sim galera, vocês não ouviram errado, eu realmente virei o rei dos piratas Então sejam todos bem-vindos ao nosso último dia da OneFruits V13 Atualmente eu já tenho a minha fruta despertada E a minha fruta é a Gorugomo Uma fruta que eu criei, metade borracha e metade trovão E se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu ficar ainda mais forte? Todo mundo sabe que eu tenho o Haki do Rei imbuído Mas se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu ficar ainda mais forte e evoluindo esse meu Haki O Haki do Rei mais forte de todos é o Haki do Rei do Shanks E pra fazer ele eu preciso de vários despertar Haki E esse despertar Haki do Rei se faz com 9 fragmentos de Haki do Rei Ou seja, eu vou precisar de muitos Haki do Rei, né? Mas se eu não me engano eu tenho alguns fragmentos de Haki aqui na minha salinha de baú Tá, não tem nada talvez dentro do lado E é aqui mesmo, ó, tem um pack 17 Eu não sei o quanto isso daqui vai dar, mas eu acho que vai dar alguns fragmentos Tá, eu consigo fazer 9 fragmentos, galera Calma que eu acho que eu quase fiz merda Tá, eu tenho que fazer assim, ó Pra não fazer merda, clicar e vim aqui, ó Rapaziada, isso aqui foi muita sorte Eu achei que eu não ia conseguir Eu achei que eu ia precisar derrotar alguns usuários de Haki Agora é só eu pegar meu Haki do Rei imbuído aqui E colocar em volta de Haki do Rei E toma, nossa senhora, galera Meu Deus Que isso, já tô tomando o Haki do Rei aqui, cara Chegou a hora da morte, Crazy Não, 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 mas tá, caralho, por favor Tô brincando, tô brincando, calma, cara Cara, eu ia ficar muito, eu juro, mano Eu ia ficar muito triste Porque eu acabei de fazer meu Haki do Rei E eu despertei minha fruta faz alguns minutos Nada, meus objetivos são outros agora Quero One Piece, eu não quero mais brigar One Piece? Cara, eu também quero One Piece, né Porque eu sou Yoko E você sabe que os Yokoos vão atrás do One Piece pra virar o Rei, né Blá, 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 blá Lorota Nada, não, não, não Lorota nada não Eu sei que cada um de nós ganhou uma fruta nova Só que eu não vi a tua fruta ainda Você não quer me mostrar ela, não? Ah, mostra a sua primeira, então, vai, por favor Tá, você vai mostrar a tua? Despertada, eu quero ver, hein Despertada, despertada Então tá, essa aqui é a minha É uma Dragon do que? De gelo De gelo? Aham Tá, eu vou mostrar a minha Cara, então se prepara pra ver tanto poder Você vai sentir Mano, eu sei que a tua tem algo a ver com a Gomu Gomu E a Gura Gura, se eu não tiver errado É isso aí, mesmo? Eu não lembro muito bem Não sei, eu sei que tem a minha com as duas Tá, ó, esse daqui primeiro é a minha parte despertada da Gomu Se liga Caraca Peraí, tem a parte das duas? Tenho, e olha aqui E se eu quiser, eu posso estar usando também a forma do deus do trovão Que eu vou pegar ela agora Calma aí que eu só tenho que dar uma limparada na mão aí Caraca Aí depois você consegue juntar elas Não, é tipo, eu posso As duas tem a mesma força, tá ligado? É, eu escolho qual das duas eu vou usar Só que eu escolho a da Gomu E uso os poderes da Rie Não, da Rie não, né Da Gura, se liga Caraca, é tipo um dragão de trovão É, é um dragão de trovão É, só que eu gosto de combar Usar o Nika e esse poder, né Porque... Vamos aí, deixa eu ver Ó, tipo assim Eu uso aqui o Nika, tá ligado? Aham Porque com o Nika eu posso ter vários poderes Ó, vou um pouco pra longe Que nem... Calma aí, eu fico gigante, ó Se liga Caraca, esse aí é igual quando a gente briga lá na raid Então, é Foi mal aí se você tomou um pouco de dano Só que eu gosto de mesclar E usar os poderes da Gura Porque, tipo assim, ó Como o Koldau é bem pouco agora que tá despertado Eu solto esses dois ataques O tempo deles cair É o tempo deles voltar E eu soltar de novo Ah, então, tipo assim Não tem como você usar as duas ao mesmo tempo Igual, tipo a minha Que é o dragão de gelo Não, não Tipo as duas não Mas eu posso usar os poderes das duas Entende, entende Não, não Da hora, mano Muito bonita tua fruta Ah, muito obrigado Eu sou também Eu posso te chacoalhar, ó Se liga, ó Você gostou, né? E já que você tá aqui Você não consegue descolar pra ver 15 belis acumuladas Não? Tem que fazer um negócio rápido ali Cara, eu consigo Vou aproveitar que eu tô hoje num humor muito bom Excelente, tá ligado? Olha E que eu gostei também da sua fruta Achei uma fruta muito bonita E eu vou te dar logo um pack, cara Não, não Só preciso de 15 Não dá um pack, não Só vai em lanche É meu inventário à toa Ó, dei 16, mano Só vai aqui de volta esse um Obrigado É só que literalmente 15 que eu preciso E miserável, mano Porque eu não quero deixar meu inventário Não, fechou É nóis Meu Deus, rapaziada Achei que ele ia me atacar E eu tava sem fruta Eu tava sem nada Eu falei, meu Deus Já era pra mim Mas, enfim Eu acho que eu vou testar esses poderes aqui que eu tô Como eu mostrei agora pra Alexei Fazendo o modo história Eu posso vir aqui Eu pego o meu modo história E eu acho que eu tô no terceiro arco Na real, eu tô no capítulo 4? Vamos ver Não, não é o capítulo 4 Se não for o 4, é o 5, né? Eu tô no capítulo 5 lutando contra o Frank Cara, calma aí Que eu quero mostrar os poderes do meu haki agora Beleza Peguei aqui meu haki do rei imbuído do Shanks E por algum motivo eu errei Nossa, mas ó a minha espada como já tá ficando, galera Tá, eu quero muito usar esse poder E o Frank, ele é um pouquinho forte, né? Eu acho que é bom até ativar minha forma aqui E já era, ele vai ser derrotado E boa Derrotei eles Falando nisso, eu vou ver qual é mais forte A gomo me dá força a 8 E essa transformação aqui me dá força a 8 também Ah, speed 13 A outra é mais forte Essa daqui é mais forte Eu tenho uma ideia de combatar aqui, galera É só eu equipar a gomo Aí os ataques ficam aqui Aí eu coloco por cima E os ataques continuam, galera Desse jeito deu certinho a minha estratégia Olha isso E agora eu posso fazer a minha outra missão Que vai ser lutar contra... Ah, o Bueno, cara Mano, não tá pegando meu haki do rei, galera Por algum motivo eu não tô conseguindo usar meu haki do rei Que isso Eu acho que eu não tenho nível, galera Ah, tem que ter nível 100, mano E eu tô no 91, rapaziada Cara, então eu vou ter que pegar tudo aqui pra ficar no nível 100 Calma aí, vamos entrar aqui na minha casinha Aqui, ó Point up, XP É, eu tenho muito point up Tenho muito point up, galera E agora, ao total, eu tenho 53 Eu vou usar tudo Será que eu consigo chegar no nível 100, cara? Eu não sei Eu tô meio confuso Mas eu acho que dá sim 96 97 98 Foi quase, galera Tá, eu vou pegar então todos esses meus point up aqui Vou ficar no nível 100 Agora é sério Mais 21 E com esses 21 Eu acho que eu consigo chegar no nível 100 E boa! Cheguei no nível 100, rapaziada Agora eu posso vir aqui pra missão 19 Vou ativar o meu haki E toma Agora você vai tomar Meu Deus Olha a força A Yoro tá com... Nossa Olha o dano Meu Deus Cara, já era Já era Olha o dano Olha o dano Olha o dano Que isso Olha o dano, rapaziada Cara, é muito É muito dano É muito É muito É muito dano Eu vou zerar o modo história Tipo, em um minuto Olha isso O cara veio com a leoparde Pode vir com a leoparde Você vai tomar aqui pro poder da minha fruta Ó, só pra mostrar que minha fruta despertada também é muito forte Eu quero que você toma Ele já foi Ele já foi O poder da fruta Não, não Eu tô muito roubado, galera Eu tô muito roubado Sem sombra de dúvidas Eu tô muito roubado Eu acho que eu zerei o modo história Não, tem até o capítulo 6 Eu tenho mais algumas missões, galera E não apareceu pra mim Ah, é porque não contou a missão dele Eu vou ter que derrotar ele de novo Tá, eu vou derrotar ele na mão agora Boa, agora completou Que isso, eu acho que eu zerei o modo história, galera Galera, eu peguei esse estilo de luta aqui, ó Guepo Soro Ó, eu liberei aqui Tem até uma bazuca Cara Tekai Rapaziada, eu acho que eu zerei o modo história Porque se eu não me engano O capítulo 6 ainda não tem Vamos ver se tem Tem o capítulo 6 Caramba, eu não sabia, galera Ah, então eu vou zerar aqui o capítulo 6 É bem de boa É Trilhe Bark E ele ganha 10 point jump acumulado, galera Que coisa boa, cara Eu nunca fiz aqui o capítulo 6, rapaziada Deve ser bem legal, mano Olha o espadachim É o Brook, galera Praticamente Quem assistir vai saber, mano E ele é bem fortezinho Ele tá tirando dano, meu, tá? E olha, completei Caramba, eu não sabia desse modo história Tá, missão 23 Uh Caramba, galera Essa aqui é a amiga do Zoro Eu acho que é ela, né? Não é ela que anda com o guarda-chuvinha Se eu estiver falando merda, desculpa, galera Mas eu acho que é ela sim E derrotei Boa E agora é a última missão do modo história Eu acho que é o Moriá É o Moriá É o Moriá É o Moriá É o Moriá, galera Tá, ele vai perder bem rápido o Moriá Até porque ele tem 7.500 de vida Mas olha o dano que eu dou Eu dou com certeza quase mil por dano, galera Olha isso Tá, o Moriá, ele é bem fortezinho, né? E ele tá usando o poder da fita dele aqui Boa E já era, Moriá Você vai ser derrotado, Moriá E derrotei o Moriá Ah, e agora sim eu zerei o modo história Meu Deus, galera Eu acho que eu zerei o modo história Bom, eu zerei o modo história Eu tenho o haki mais forte de todos E também tenho a minha fruta despertada Eu acho que a única coisa que realmente falta ir atrás É ir atrás do One Piece E pra isso eu vou precisar trocar de profissão Então eu vou ter que achar um Jinbei Beleza, já achei um Jinbei E também já tô aqui com as minhas esmeraldas Então vamos ver se eu consigo comprar E vamos, Jinbei Por favor, me vende uma nova profissão Aê, vou dar de profissão Vamos comprar aqui com o Jinbei Boa Rapaziada, eu vou ter que escolher o arqueólogo Porque o arqueólogo encontra poneglifos E lendo os poneglifos eu posso encontrar o One Piece Então bora que eu escolhi o arqueólogo E agora eu vou ter que vir aqui e pegar a minha profissão Vamos lá, profissão E boa, tá aqui minha bússola Aqui ó, ferramenta de bússola Ó, quando eu clicar com o botão direito Ela vai me direcionar aonde tiver um poneglifo, galera Então eu vou ter que ficar procurando até eu achar um poneglifo É praticamente assim que você é um arqueólogo, galera Ó, tá falando que tá pra lá Então deve tá lá naquela ilha ali Rapaziada, olha que coisa boa Agora eu tenho o guepo Porque eu liberei o estilo de luta super uma Então eu posso ficar usando esse guepo Que vai fazer eu voar E pelo que tudo indica Tá aqui próximo o poneglifo Até porque a bússola tá me direcionando pra cá, ó Eu usei e ela tá falando que tá aqui por essa ilha Então eu vou ficar procurando aqui com o guepo Pra ver se eu encontro esse poneglifo Tipo, vou ficar sobrevoando aqui essa ilha e etc Porque talvez eu possa enxergar ele de longe, né Voando Ó, e tá dando que tá por aqui, galera Será que o poneglifo tá aqui? Oxi Oxi Surgiu um ataque e depois surgiu o poneglifo, galera Que isso? Bom, vamos abrir esse poneglifo aqui, né Oxi, rapaziada Saiu um livro aqui Como assim, cara? Oxi Tá, vamos pegar esse livro e pena aqui O maior perigo de todos está solta Vá para Menos 383 65 Menos 176 E derrote essa ameaça Se não fizer isso, o mundo pirata corre perigo Que isso, rapaziada O mundo pirata tá em perigo E na minha cabeça tá pensando que eu sou rei já Cara, eu acho que eu vou ter que ir atrás dessa coordenada Porque eu não quero que o mundo pirata acabe E pelo que tudo indica É aqui na frente essa coordenada, galera E tem um mega navio Meu Deus Que navio é esse? E... Oxi O Alex Você tá aqui? Opa, amigo O que você tá fazendo aqui? Eu ia te fazer essa pergunta agora Eu acabei de ganhar um livro e me trazendo Você ganhou também Eu ganhei o livro Eu ia falar do livro também Tá, mas Cadê o Goten? Tipo, tá Eu, tá você O livro aqui E falou que era uma ameaça, certo? Então, eu acho que o Goten deve ter se atrasado Se atrasado Vixe, cara É Bom, já que é uma ameaça O que você acha da gente entrar nesse navio aí? Mano, vamos definir Eu só vou desativar a minha fruta aqui E ativá-la de novo Porque, né? Coz buga aí Não, é verdade Eu já tô com a minha ativada que eu ativei agora E eu vou pular aqui mesmo com o Guepo Já tô, já tô Colei, 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 colei Ó, colei, colei Oxi, eu fui teleportado A ameaça surgiu Derrote o Shebeck O que você acha teleportado para o abismo? Oxi, rapaziada Shebeck Como assim? Olha ele aqui na frente Cara, ainda bem que eu peguei meus Dunnets Eu vou até ativar meu modus de novo Meu Deus Eu vou ter que limpar meu inventário Eu tenho certeza que essa daqui vai ser a luta da minha vida Meu Deus Estou pronto Vem, Shebeck Nossa Beleza, rapaziada? Uh, que isso? Eu tô com 100 de vida? Não, não, não Bugou minha vida Achei que eu tava com 100 Que isso? Nossa, calma Tá Tô lutando contra ele Mano, ele é muito forte, galera Ele tem 70 mil de vida Ele tá defendendo tudo Ah, toma o socão da gomo Nossa Explodiu Beleza Toma, toma Nossa Tá, galera Eu não consigo ficar gigante Tá Eu vou bater nele Eu tô tirando bastante dano Beleza, cai pro meu haki Ainda bem que eu tô muito forte, galera Ainda bem que eu tô muito forte Cadê o socão da gomo? Aqui, tem o socão da gomo Eu vou conseguir soltar o socão da gomo, galera Toma Soltei o socão da gomo Nossa, olha a explosão Olha a explosão Beleza Tá, tem que tomar cuidado Pega o haki da observação também E que isso? Olha ele soltando um monte de poder Shebeck Eu acho que você não vai conseguir Infelizmente, você tá lutando contra um adversário Que tem duas frutas E as duas estão despertadas Toma, ataque da yoro Nossa, eu tô muito forte Cai Beleza Vem aqui Nossa Meu Deus Tive que usar o haki da observação, galera Tá, agora é a hora que eu vou arrebentar Haki da observação e haki do rei Com bem os dois Com bem os dois Ele tá com pouca vida Nossa, vai tomar o soco da gomo Calma, calma Que eu não tô enxergando nada Ah, ele não tô enxergando Mas vai tomar o soco da gomo Tomou Olha o soco aqui Nossa, a vida dele já tá vermelha Beleza Ai, Shebeck Você vai ser derrotado, mano Eu vou conseguir derrotar ele, galera Eu vou conseguir derrotar ele Tá Ele já tá com a vida bem vermelha Bem escassa E o bom é que ele tá tonto Ele ficou tonto Tá, ele começou a acertar agora E já era, Shebeck Você foi derrotado Que isso? Tripo e ouro 33 de dano Que isso, rapaziada Tripo e ouro Oxi Eu fui ter deportado? Aí, voltei Aí, Crazy Boa Também voltei, cara Eu não entendi muita coisa não Mas eu lutei contra um cara bem forte Botou o Shebeck Aham E olha isso O que que tu conseguiu? Uma tripo e ouro Mentira Eu nem sabia que existia, mano Você não conseguiu? Não, eu consegui uma Yami Yami Yami? Aham Nossa Deixa eu ver a espada e dropa aí Olha aqui, ó Eu acho que ela é uma espada totalmente proibida do mundo, cara Mano, ela dá 33 de dano Ela vai Não, não, não Yami aí Caraca, que louco, meu parceiro Cara, nem eu sabia que existia isso Nem eu Mas e o One Piece, mano? Falou pra gente ver nessa coordenada Mas nada de One Piece até agora Cara, vamos explorar no barco Eu também acho uma boa Deixa eu ativar aqui minha conta de novo Porque ela já até desativou É, eu também, né? Ó, aqui no barco, aqui, ó Aqui em cima Aqui, ó O que que tem? O que que tem? Ó, sobe, sobe Ah, tem uma chukar Calma aí, tô tentando subir Aê, subi Oxi Mano, tem 3 livros e 3 chapéus de palhas Eu acho que é um pra cada um, né? É um pra cada? Vamos abrir o livro? Tem também Vamos, vamos, vamos Eu tô nervoso, cara Será que vai dar a coordenada do baú cheio de tesouro pra gente? Cara, não sei Vamos ver, vamos ver Vai, vai no 3, hein 1, 2, 3 Parabéns! Você conseguiu encontrar o meu tesouro Ha, 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 ha Então bora lá O verdadeiro One Piece é os amigos que fizemos durante a nossa jornada Tá de brincadeira com a minha cara Não, não, não Tá de brincadeira com a minha cara É, é sério isso? É brincadeira, né? Não, é, tá de brincadeira Não, é brincadeira Não, não, não Deve ter um tacuídeo escondido aqui Não, não, não Deve ter, não é possível E ainda mais um chapéu de palha Que é um dos itens que a gente consegue no começo Mano, One Piece não é isso não, né, velho Eu vou ficar muito triste por isso Cara, será que One Piece realmente é isso? Eu tô muito triste agora, eu tô muito triste Cara, eu realmente não acredito nisso Mas eu acho que One Piece é o poder da amizade